Tentei fazer o meu melhor, um pouquinho fora de ritmo, fiquei alguns jogos sem jogar, mas valeu pelo empenho, pela luta e pensar no campeonato agora, é isso que nós temos. Está de cabeça focada agora no Vitória para o resto do campeonato, que ainda é muito? Sim, sempre estive. Foi uma decisão da direção ficar à espera, mas sempre estive com a cabeça no Vitória e vou continuar assim. Não fica contrariado a equipe do Vitória? Não, não, não. Jamais fiquei contrariado, como treinei sempre, tentei fazer o meu melhor e por isso joguei hoje e tentei ajudar a equipe. Obrigado, explica lá o que aconteceu ao Vitória neste jogo. Entrou mal? O que é que se passou? Toda a estratégia que nós tínhamos foi abaixo depois do primeiro golo que tomamos, logo no início do jogo. E o jogo fica condicionado, porque eles, com a vontade que eles tinham, tocaram a bola e souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. Valeu pelo esforço que nós tivemos, chegamos até aqui, por isso que tem que ser tirado para o próximo jogo. E agora, diante do Beira-Mar, o que é que acha que o Vitória pode fazer valer depois de uma derrota tão pesada? É pensar que já acabou, a Liga Europa já foi, não conseguimos a classificação para a fase de grupos. E é pensar no campeonato, só jogamos um jogo e temos chance de chegar onde queremos chegar. É daquilo que... O que é a melhor possibilidade de sair? Não, não. Ele tem um contrato no Vitória e estou no Vitória para fazer o meu melhor. Daquilo que viu do Ilal Sudani, pensa que tem um bom companheiro de ataque? Espero que sim, foi o primeiro jogo dele, espero que ele nos ajude. É isso que nós queremos, que todos que venham para o plantel é para nos ajudar, para que a equipe fique melhor.